Então, a gente sabe que o MSX foi criado para ser totalmente plug and play, bem fácil para o usuário poder acessar as funcionalidades do aparelho, sem necessidade de instalação de softwares e coisa e tal. Esse conceito perdurou de fato durante todo o tempo de vida do MSX e fala um pouquinho das expansões importantes que foram lançadas para ele. Pode começar aí, Ed. Bom, no universo oficial do MSX, digamos assim, realmente perdurou. Você tinha um drive de disquete que você queria colocar e você só inspetava o interface e um abraço. Você tinha um expansor de mídia e só inspetava o expansor de mídia e um abraço. Mouse é a mesma coisa e qualquer outro tipo de expansão sempre foi assim. Não tinha driver como tem hoje do Windows, da bug. Não, ligou, tá pronto. Agora, quando chega aqui no Brasil, quando chegam nas expansões que foram feitas na época, assim como a Mega Ram, aí a coisa já muda de figura. Você espetava a Mega Ram e você tinha que fazer uma conversão de um jogo que foi dumpado de um cartucho para poder funcionar. E a mesma coisa com a Mapper. A Mapper também não ia funcionar direto. Tem que fazer uma adaptação do jogo e tal. Nos acessórios nacionais, eu acho que esse conceito de plug and play foi meio dando tchau, assim. Mas na vida útil da Mercedes no Japão, eu acho que ele perdurou direitinho, assim. Mas você diz, quando você fala dos nacionais, você diz da não oficial, né? É, o que tudo aconteceu aqui no Brasil é não oficial. A Mega Ram, inclusive é a criação nossa aqui, né? Da terrinha aqui, que eles nem conheciam essa possibilidade lá no Japão. Mas a Mega Ram sozinha não faz nada, né? Você tem que pegar um software de um cartucho, fazer o dump dele, mudar os endereçamentos de memória para funcionar na Mega Ram e depois você ter que carregar o jogo de um disquete para a Mega Ram para poder fazer funcionar. É uma gambiarra, né? Que foi feita aqui para poder jogar os jogos de maneira mais barata. Então essa realmente não é tão plug and play assim. Quer complementar aí, Gracioli? Olha, cara, eu acho que vou na onda do Edge aí, cara. No Japão a coisa foi muito bem feita, né? Os riders eram todos redondinhos, as coisas eram todas muito bem amarradas e tal. Aqui, eu vou falar aqui, eu não nem moro no Brasil mais, mas no Brasil a gente teve uma... Meu, o mercado foi, nossa, inundado por gambiarra, né? Mas eu vou te dizer que era uma categoria de gambiarra assim, classuda, porque você realmente não tinha que fazer nada não, cara. A gente teve a Mega Ram Disque para rodar... é... como é que é? Metal Gear 2, né? E... você não precisava fazer nada mesmo, mas era um outro momento, né? A tecnologia era muito mais simples, os computadores eram muito mais simples, a gente não tinha necessidade de muita coisa. Desde que a coisa estivesse muito bem integrada ali na fase de projeto, rodava, rolava. Então, acho que não... não tivemos uma etapa de, ah, nossa, isso não é mais plug-and-play, não. Acho que o MSX foi plug-and-play do começo ao fim, sim. E aí E aí E aí E aí Tchau.